O trabalho é em conjunto do Conselho Tutelar das Polícias Militar e Rodoviária Federal Primeiro, os motoristas são abordados e lembrados sobre o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes Muito importante O trabalho, né? A gente ficar mais atento, entendeu? Acho que é bom, muito importante Depois que os motoristas são abordados aqui na rodovia Eles são convidados pelos policiais a se dirigirem a este ponto do posto da PRF Para assistirem uma pequena palestra e também assistirem vídeos relacionados aos abusos contra crianças e adolescentes E ficarem sempre alerta para denunciar Atentos, eles escutam o que o policial diz O vídeo alerta sobre o número de denúncias, que no ano passado chegou a mais de 24.500 É um trabalho que envolve as crianças, é um trabalho que a gente tem que pensar muito Em prova das crianças, então é um benefício bastante Quem para já é alvejado para ter esse discurso E a melhoria, né? Cada um querendo combater da forma possível Para melhorar a situação de vida de uma criança Muito importante Porque, na verdade, o que eu vou te falar? Ele acabou de falar Eu vou gostar da minha filha? Então, evitamos, né? Como eles estão sempre nas rodovias, o foco da ação é o caminhoneiro Nilson é de Fortaleza e roda todo o Brasil O profissional reservou um tempinho da viagem para escutar que exploração sexual de crianças e adolescentes é crime E tem pena de 1 a 12 anos de prisão Teria que fazer quase constantemente A gente vê muitas dessas coisas de quase direto na estrada, né? Então, acho que a gente tem que se ficar mais Acho que talvez diminui, né? De acordo com a PRF, o número de ocorrências de crianças vítimas no Piauí em 2013 foi de 7 Já em 2014 e até abril deste ano, esse número é zero As ocorrências de adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual em 2013 foram nove Em 2014, uma ocorrência E nos quatro primeiros meses deste ano foram quatro Sendo três exploradas sexualmente e um adolescente abandonado O Dia Nacional, ele lembra um caso trágico que ocorreu na cidade de Vitória em 1973 Então, a gente procura sensibilizar cada participante, cada pessoa que é abordada Na necessidade de cuidar bem das crianças e adolescentes Então, não só na questão da exploração sexual Hoje é um dia de mobilização, mas o nosso objetivo principal é levar essas pessoas em formação Na necessidade de proteger as crianças E não se envolver na exploração nem no abuso sexual Durante o trabalho, os policiais também entraram em ônibus intermunicipais e interestaduais E conversaram com os passageiros sobre o tema Em caso de identificarem alguma criança ou um adolescente vítima de exploração sexual E nos pontos considerados vulneráveis ao longo da rodovia Que é, por exemplo, alguns bares, alguns restaurantes, os ditos inferninhos Que eles podem ter contato, ligar para o Disque 100 É um número gratuito, a pessoa liga, não é preciso se identificar E conta o que está acontecendo E esse Disque 100 faz uma triagem E encaminha, caso a caso, a criança Ou ao Conselho Tutelar Ou ao CREAS Ou às delegacias especializadas Enfim, a quem é de direito naquela situação Quando há registro de abuso, o Conselho Tutelar entra no caso Esse trabalho é uma rede que funciona com todo o aparato Desde o Ministério Público, o Juizado, o Conselho Tutelar O que é que nós estamos pedindo hoje? Conscientizando as pessoas para não silenciarem E sim, denunciarem É muito fácil Disque 100, não precisa se identificar Basta dar somente o endereço do violador Que nós somos acionados em qualquer lugar do país